Música Ministro da Justiça promete ser resolvo e preocupa-se ao Presidente Tribunal Recurso União com a abstenção curso inicial da candidata do Magistratura IHRA Portugal. A FUN participa em reunião com o Sr. Ministro e a Palácio e Governo Quarta Ané, Ministro da Justiça, Sérgio Ornei Ateten, Tempo Badax e Ratan preocupa-se ao Presidente Tribunal Recurso União com a abstenção curso inicial da candidata do Magistratura IHRA Portugal se impede o processo de julgamento da casa do pendente de Sira. A Nessa Ministro da Justiça e Executivo União, a minha reunião com o Conselho de Coordenação do Setor de Justiça, a minha escolha a luta do assunto Sira-Nepra, também a busca a solução ideológica. Mas o que é certo é que a lei foi, onde a BELA pode ser, né? BELA ralou a atividade de Sira-Nepra e dia 12 de julho, a decisão da lei dos despachos, reforça o decreto-lei 28-2024, a BELA admite que tem neném, formando o Sira-Nepra e o sétimo curso neném, a forma de formação, fazer prática neném em Portugal. E o Sira-Nepra ainda tem que fazer coordenação, também é um país de rua, tem que ter cooperação entre Timor-Leste e Portugal, precisa de coordenação, e estabelecemos o acordo adicional rumo, que é entre instituição relevante Sira e René-Bra para a Tabele-Fa-Formação. E tem uma resposta mais russa em Portugal, a atividade de Sira-Nepra, Sira-Sebele-Haïta-Sebele-Halo, e retina em 2025, neném. Além de ser resolvido problemas de samba curso magistrado neném, Sérgio Mosse resolve preocupação no presidente do Tribunal de Recursos neném, com a instituição Governo Balon, votizuiz na rua Odissei Assessor, Tama Boatotubele acontece, ter decisão do Conselho Superior Magistrado no Ministério Público neném. Ter plano, candidato magistrado judicial, Ramuto Coruanulo Rezin-Hatne, se ela o curso inicial da prática neném, durante a tinta ida e a Portugal, não deve ser realizada e tinta reúne a rua Rúle-Rúle-Chan-Lima. Equipe cobertura, Sia-Mén.